Tudo bom meus amigos do canal, vamos para o mato, caça e pesca. Hoje nós estamos aqui no rio Piquiri, vamos fazer uma pescaria aqui. Experimentar o caiaque do nosso amigo Marcin lá. Ele comprou um caiaque do Tucunaré, vem fazer a prova do caiaque, vem se a prova. Vou subir lá em cima, vou estar mostrando os caiaques para vocês lá. Vem dois e tem mais um pessoal vindo para trás aí. Olha o azulão do nosso amigo Marcin, o novo proprietário do caiaque lá. Hoje vai para a água, né Marcin? Primeiro dia, né? Se Deus quiser, primeiro dia que está entrando a água aqui, vê como é que o bichão comporta. Marcin comprou o caiaque lá de Santo André, Santo André ou São Paulo? Santo André, né? Da casa do caiaque. Nosso amigo lá, quem quiser adquirir um caiaque da casa do caiaque lá, eu vou deixar no link embaixo ou vou deixar aqui em cima aqui, os dados da casa do caiaque, beleza? Ali está o cinzão ali também. Nós vêm dois na frente, mas tem um pessoal vindo para trás aí, beleza? Nós vamos ver se nós conseguimos pegar umas piaparinhas. Mas na verdade é só para passar o tempo, porque peixe mesmo hoje em dia ninguém pega mais, né? Mas mesmo assim nós vamos arriscar, beleza? Falou galera, vamos montar o acampamento aqui. Mais tarde eu volto para filmar mais um pouco para vocês. E aí pessoal, já amanheceu, domingão. Hoje é que dia? Hoje é domingão. Domingão, né? Marcinho aqui, ó. Hoje é dia do trabalhador, irmão. Dia do trabalhador, dia primeiro. É, posando aqui no piquiri. O Marcinho ali levando um presentinho, hein? Dá uma olhada ali, galera, ó. Vocês conhecem aquilo ali? Que bicho que é isso aí, ó? Ó. Dá um zoom aqui para vocês verem. Ó que bicha bonita. É isso aí, galera. Deixa ela aí para ela ir embora e vamos continuar a pescaria, beleza? Marcinho, cuidado para você não pisar, hein? Falou! Ó a chuva, mano. Ó a chuva. É, rapaz. É o jeito que acabou a pescaria. Chovendo. Ó lá, tem um espião lá do outro lado, lá. Não dá para ver no vídeo. Que tal os caiacos aqui, ó. Que tal o outro aqui. O que que eu fiz? No banco? Olha isso. Olha o faco no banco. Acho que ela só puxou. Tá. Bom, pessoal. Agora vai ser chovendo. Agora tem que ir embora, né, cara? Embora. Que também deu uma esfriada. Ali chegou uns parceiros de embaixo ali, ó. O motorzinho. Tá descendo. O caiacão tá aqui. O Marcinho já subiu com o dele já, ó. O rio tá cheio, ó. Tá uns 70, 80 centímetros. Acima do normal do piquiri aqui, ó. Lá tá vindo uma pancadona de chuva lá, ó. O motorzinho tá ali. O nosso amigo aí, ó. Bora lá. Agora é o seguinte. Vamos carregar o caiaque pra cima. Marcinho. Meu câmera aí. Ajuda eu filmar aí. Eu vou subir com o caiaque aí. Vai lá, meu querido. Vamos ver. Marcelão aí carregando o caiaque do Tucunaré. Na beira do piquiri. Agora é a hora do teste pra ver se o cabo consegue sozinho. O que? Consegue? Não, você tem que pegar ele ali, ó. Igual o Marcinho pegou. Aí, ó. Trazendo o seu corpo. Ele é um pouquinho pesado, mas o rapaz vai dar conta. Eita, aí, meu querido. Aí, Marcelão. Ele sai desajeitando. Eu vou pegar nas costas. Aí o Marcelo vai subindo aí. Vamos guardar as traias. Aí, meu chapa. Tranquilo? E aí. Esse aqui é o Zói Verde. O camarada vai ajudar nós a levar uma trainha lá pra cima. Aí tava pescando com nós, rapaziada. Tudo de bom aí. Dá uma fortalecida no canal do Marcelo pra ajudar a gente aí. Eita, nós. Beleza? E o piquiri. É isso aí, meus amigos do canal. Vamos ficando por aqui. É, hoje não deu não, ó. Chuva que engrossou de novo aqui, ó. Aí é o seguinte. Aí tá indo embora. Vamos voltar outro dia. A água já tá meia brava. Tá meia corredeira demais. E agora começou a chover, então. Vamos embora. E até a próxima pescaria, beleza? É isso aí, meus amigos. Quem gostou do vídeo aí, ó. Se inscreva aí, ó. E compartilha o vídeo aí. E se inscreva no canal quem não for inscrito aí. E ativa o sininho pra não perder as novas notificações, beleza? É isso aí, galera. Falou. Nós estamos indo embora.